Uma de nossas equipes, durante o deslocamento para atendimento de ocorrência, avistou esse indivíduo, o qual, ao perceber a aproximação da equipe, ele demonstrou um nervosismo incomum, razão pela qual foi submetida a abordagem, conforme doutrina de patrulhamento tático. Com esse indivíduo foram localizados oito tablés de maconha. Após essa droga ser localizada, esse indivíduo, durante a entrevista, ele optou por colaborar com as equipes, informando a localização onde ele teria adquirido essa droga, bem como o nome e a alcunha dessa pessoa que teria vendido essa droga para ele. As equipes de serviço, no dia em questão, diligenciaram nesse sentido, para verificar se nesse local haveria mais drogas. Sendo localizado ao todo 21 tablés de maconha, droga essa avaliada em cerca de 40 mil reais. É um prejuízo grande para o tráfico de drogas, né, tenente? E não tem como. O cara, quando está errado, meu amigo, ele acaba entregando de uma forma ou de outra. Os nossos policiais aqui de Goiás são muito bem preparados para isso, para identificar. Na hora, né, tenente? Basta ali alguns segundos de conversa, já dá para saber que tem alguma coisa errada. É aquele ditado, né, que os nossos pais nos ensinavam. Quem não deve, não teme. E o ladrão aqui em Goiás, ele tem ciência, que a polícia está preparada, a polícia, ela tem condições de bater de frente com essas ações criminosas. E aqui em Goiás já foi dito por mais de uma vez, não tem lugar para bandido. A nossa polícia militar está agindo aí diuturnamente, grandes apreensões. A nossa companhia de patrulhamento especializada, ela atua na região de Trindade, em mais 21 municípios. E sempre que for necessário, estamos ali de portas abertas para a população. E deixamos aí à disposição para que o cidadão possa fazer suas denúncias. Uma vez que a população agindo em conjunto com a polícia, a gente vai ter condições de continuar demonstrando esse bom serviço. Tenente, qual que é aquele termo? Tem um termo que vocês usam, né, até engraçado. Não sei se o senhor vai lembrar aí. Quando o bandido dá na cara ali demais... Ele circuitou. Circuitou. Quando circuita, não tem jeito, né? Vocês batem o olho e sabem. É aquela situação, né? Nossa ação, como se diz, a essência do nosso serviço é justamente esse, é o patrulhamento. É ter condições de observar comportamentos de pessoas, certas características, até mesmo a forma que o veículo é estacionado, despertar o interesse do policial e verificar. Pode ser que não seja nada. Pode ser que a gente faça 10, 15, 20 abordagens, das quais não vai surtir um flagrante. Mas se de 15 surtir um, já vamos para casa com o cessação de dever cumprido. Obrigado. Obrigado.